Obrigado, obrigado, obrigado e bem-vindos ao Muppet Show. E o programa de hoje está incrível porque a nossa convidada especial é a estrela da televisão e do cinema, a sonita Cloris Lichman. Mas antes, antes, vamos começar. Chegamos, cheguei você. O que vocês estão fazendo? Os porcos estão tomando show. Vocês nunca vão se safar dessa. Essa aqui era pra estar. Nós conseguimos, conseguimos. Olá, eu sou o Kermit, um pouco. Oi, e hoje vamos abrir a programação com o nosso convidado especial. Tá legal, palhaço? O que tá havendo aqui? Cadê meu sapo? Nossos porcos tomamos conta do show. Aí, daí, cadê meu sapo? O que aconteceu com ele? Mas, Piggy, você vai estrelar no número de abertura. Não interessa se vocês tocariam em uma nadadeira do meu sapo. Ah, eu vou estrelar no número de abertura? Ah, é claro, você é a maior estrela suína que a gente tem. Bom, a gente conversa sobre você, sabe quem depois? E agora, vamos prosseguir com uma música porca! E agora, aqui está a nossa convidada especial, a senhorita Cloris Littman, numa peça clássica de... Com licença, desculpe, mas tenho que interromper você. Qual é o problema? Eu falei com seu nome errado. Não, não, não é isso. Você não gostou do vestido? Não, ele tá bom pro número que eu vou fazer. Você não gostou do número? Não, ele tá bom pro vestido que estou vestindo. Ah, mas o número é ótimo. Você e os sweetums vão arrasar. Não, não. O meu número com sweetums é no final do show. Ih, o erro foi meu. Com licença. Sweetums, sweetums, volta pro camarim, por favor. Tá bom, corta, corta. Aquilo não é o sweetums e você não é o cat. Ah, mas é claro que eu sou. Ah, não, não. Eu vi esse programa na TV muitas vezes e vocês não se parecem nada com os Muppets. Talvez seja o seu aparelho de TV, não é? Não, não é o aparelho. Quer dizer, você é verde, está com esse colarinho bonitinho e pontudo que o Kermit usa, mas você não é, não é o Kermit. Ah, eu sou o sim. Tá bom, então eu vou dizer pra você, você é um porco. Sim, senhor. Você não é um sapo. De jeito nenhum. Mas, é que eu... Não, 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 você não é um sapo. Não tem nada que você possa dizer que me convença de que é um sapo. Nada. Ribbit? Ribbit, Ribbit? Kermit, é você. O que? Nada, Ribbit. Termina a apresentação, Kermit. Devem ser meus olhos. Preciso de óculos. Sim, sim, sim. E agora, mais uma vez, a nossa convidada especial, a senhorita Cloris Lichman! E agora é hora do porco engraçado que é querido por todo mundo. Ele é mais amado que presunto, mais fruto que javali e tem orgulho disso. O nosso porco, Fosse! Uaca, uaca, uaca! Pode vir quente que eu estou fervendo. Estou fervendo mais do que nunca. Sou um porquinho apururunca! Por falar em comida, a minha esposa é tão porca que quando ela finalmente vai tomar banho, é no estilo feijoada. Só rabo, pé e orelha! Até que o novo repertório não está ruim. É, mas o novo corte de cabelo está horrível. Então, virando o disco, galera, é muito bom estar aqui me apresentando para vocês. Mas vocês sabiam que eu já fui expulso da escola? Pois é, escutem essa. Eu fui expulso da escola porque não me dava bem com os estudos. Entenderam? Bacon, eu, porco. É, é, é. Não precisava ter cortado o cabelo. É, pois é. É bem que eu poderia ficar aqui a noite toda, mas acontece que me deram um porco tempo. Entenderam? É, porco tempo. É, porco sou eu, né? Uaca, uaca, uaca! Porco tempo? É, porco tempo. Mas ele é horrível, hein? É uma porcaria, porcaria. Porcaria, porcaria, porcaria. Mas a gente se vê no braço de uma pressão.